E o Amais continua te mostrando o feirão da Costa e Silva. A San Diego Semi Novos também está participando, com o apoio do Bradesco Financiamentos e Auto Online. E a oferta já está na tela para você aproveitar. Dá uma conferida. Esse aí é uma oferta especial do EcoSport 1.6 Freestyle Flex 2009, show carro com bancos em couro, por apenas R$ 29,900. Mais um, o Grand Siena 1.6, 16 válvulas Essence, 2013 o modelo dele, completinho, por R$ 31,900. A HB20 em 2017 o modelo dele é um comfort completo para você, por apenas R$ 38,900. Agora um Marte, esse é um motor 1.6, especialmente aqui para o nosso feirão, com kit multimídia e câmera de ré, por R$ 32,900. E mais um para a gente fechar, é o Sandero 1.0 2015, o modelo dele, um expressão, por apenas R$ 30,900. Tudo isso e muito mais no San Diego, no Feirão da Costa e Silva.